Bom dia aventureiros hoje eu estou aqui debaixo do pé de amora a gente vai colher a amora hoje para poder fazer geleia então para o vídeo não ficar muito grande eu vou mostrar para vocês como que foi a nossa colheita maluca se inscreve no canal curte o nosso canal e fique por dentro das novidades fica mesmo no outro dia fiquei com o pé roxinho pisando descalço é o massacre da amora isso daqui porque olha só você vai se sujar toda vai ficar toda roxa é igual a quentinha que ela fez comigo vai você ai olha o vento vai levar embora gente a nossa a nossa geleia coloca no pote a colheita eu vou ficar aqui pronto já fui filmado o corporativismo ele já está vindo ali primeiro passo colheita da amora para poder lavar limpar fazer uma uma deliciosa geleia e depois pavê e cheesecake em breve continuação deste vídeo agora eu vou catar as amoras antes que o vento espalhe tudo de novo que eu já consegui juntar olha lá o massacre no pé de amora esse povo pegando as amoras todas isso que é corporativismo ajudo a mútua para depois comer a torta eu garanto que ela está de olho só na torta né Maísa você vai querer a torta ou a geleia? a torta né? estou sabendo dá um tchauzinho! bom, para terminar o nosso vídeo vou mostrar aqui para vocês as amoras né? e vou falar que depois dessa colheita muito maluca eu vou fazer a geleia e vou mostrar para vocês o passo a passo também e depois teremos mais um vídeo sobre o cheesecake e mais um vídeo sobre o pavê de amora então fiquem de olho ai, curtam o canal, se inscrevam e aguarde as novidades e as nossas novas receitas tchauzinho para todo mundo e que a primavera de vocês floresça e traga muitas cores na vida de vocês fui!